Depois da chuva forte no Rio de Janeiro e de muitos estragos, o que chamou a atenção foi a solidariedade das pessoas. Milhares participaram da campanha Rio Solidário. Alimentos e água estão sendo doados para quem perdeu tudo com as chuvas. As doações chegaram de todas as regiões do Rio. Água mineral e alimentos não perecíveis foram recolhidos nas 810 unidades da Igreja Universal do Reino de Deus, espalhadas pelo Estado. Ajudar sempre o próximo vale muito a pena. As pessoas precisam e tem que ajudar mesmo. Nesta sala, os voluntários separavam cada item para depois montar as cestas básicas. A campanha continua, inclusive se essa pessoa agora nos assiste, é solidária, porque o que se trata aqui não é de religião, e sim de solidariedade e cidadania. E é isso que nós estamos fazendo. Ela pode procurar uma Igreja Universal mais próxima da casa dela ou aqui na Catedral Indel Caxilho. Todo o material será entregue para as vítimas do temporal da semana passada. 2 mil pessoas ficaram desalojadas. Segundo o Centro de Operações da Prefeitura, em 9 horas choveu 75% do aguardado para todo o mês de fevereiro. 4 pessoas morreram e 350 famílias ficaram desalojadas. Diante da tragédia, a campanha Nosso Rio Solidário uniu também artistas da Record TV. Gente, as chuvas e enchentes do Rio deixaram muitas vítimas e elas precisam da sua ajuda. Então vamos doar comida, água. Participe também da campanha Nosso Rio Solidário, hashtag Nosso Rio Solidário. Em prol dessas famílias que perderam tudo ou quase tudo nessa enchente do Rio de Janeiro, essa fatalidade. Se cada um fizer um pouquinho e fizer a sua parte para ajudar o próximo, a gente vai viver num lugar muito melhor. E aí E aí E aí E aí